Música Queridos amigos e irmãos, No próximo domingo 29 de abril, toda a Igreja une-se para celebrar o 49º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Para este ano, o Santo Padre propõe que rezemos sob a luz da reflexão, vocações, dons do amor de Deus. A Sagrada Escritura revela em toda a sua trajetória a história de amor de Deus por seu povo. Faz-nos conhecer um Deus que ama a humanidade com fidelidade, ao ponto de entregar-se por cada criatura. Trata-se de um amor sem reservas, que nos acompanha a cada instante da vida, que nos precede, que nos sustenta e nos chama ao longo do caminho. Enfim, amor que é a plena manifestação da gratuidade de Deus. É da abertura ao amor de Deus e como fruto deste amor que nascem e crescem todas as vocações. Assim afirma Bento XVI na carta referente a este 49º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Toda vocação específica nasce de fato da iniciativa de Deus. É dom da caridade de Deus. É Ele quem dá o primeiro passo e não por causa de uma particular bondade encontrada em nós, mas em virtude da presença do Seu próprio amor derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor de Deus que é fiel permanece por todos sempre. O Santo Padre nos exorta a anunciar este amor de forma especial às novas gerações, para que possam contemplar o testemunho de homens e mulheres amados e amadas por Deus que se colocam ao serviço do Reino, que percorrem o caminho do amor, que possibilita amar e doar a própria vida a exemplo do Mestre. Referindo-se à pastoral vocacional, o Papa afirma é importante que na Igreja se criem condições favoráveis para que possam florescer tantos sims, tantas respostas generosas ao chamado de Deus amor. Agora é responsabilidade da pastoral vocacional oferecer as orientações para um frutuoso percurso. Elemento central será o amor à palavra de Deus, cultivando uma familiaridade crescente com a Sagrada Escritura e uma oração pessoal e comunitária atenta e constante para ser capaz de sentir o chamado divino em meio a tantas vozes que preenchem a vida cotidiana. Mas, sobretudo, a Eucaristia seja o centro vital de todo o caminho vocacional. Este é o lugar onde o amor de Deus nos toca no sacrifício de Cristo, expressão perfeita do amor. E este é o lugar onde aprendemos constantemente a viver a medida perfeita do amor de Deus. Palavra, oração e Eucaristia são o tesouro precioso para compreender a beleza de uma vida totalmente dedicada ao reino. Com os olhos fixos em Jesus, a plena revelação do amor de Deus, temos que caminhar na construção do reino, dando testemunho da nossa esperança para que muitos outros se comprometam no seguimento do Mestre. Aqui a nossa resposta é a fidelidade. O Senhor nos pede de ir como apóstolos para servir o mundo e a igreja. O Papa Vento XVI, nesta mensagem, por ocasião do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, diz que a fonte de todo o dom perfeito é Deus. E Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E a Sagrada Escritura narra a história deste vínculo primordial de Deus com a humanidade que antecede a própria criação. Ao escrever aos cristãos da cidade de Éfeso, São Paulo eleva um hinno de gratidão e louvor ao Pai pela infinita benevolência com que predispõe ao longo dos séculos o cumprimento do seu desígnio universal de salvação, que é um desígnio de amor. No Filho Jesus, Ele escolheu-nos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na caridade, na sua presença. fomos amados por Deus ainda antes de começarmos a existir. Movido exclusivamente pelo seu amor incondicional, criou-nos do nada para nos conduzir à plena comunhão consigo. À vista da obra realizada por Deus na sua providência, o salmista exclama maravilhado, quando contemplo os céus obra das vossas mãos, a lua e as estrelas que vós criastes, que é o homem para vos lembrar-des dele, o filho do homem para com ele vos preocupar-des? Assim, a verdade profunda da nossa existência está contida neste mistério admirável. Cada criatura e particularmente cada pessoa humana é fruto de um pensamento e de um ato de amor de Deus, amor imenso, fiel, eterno. É a descoberta deste fato que muda verdadeira e profundamente a nossa vida. Numa conhecida página das Confissões Santo Agostinho exprime com grande intensidade a sua descoberta de Deus, beleza suprema e supremo amor, um Deus que sempre estivera com ele e ao qual finalmente abria a mente e o coração para ser transformado. Diz Santo Agostinho, tarde vos amei, oh beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, vós estáveis dentro de mim, mas eu estava fora e fora de mim vos procurava. Com o meu espírito deformado, precipitava-me sobre as coisas formosas que criastes, estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós, chamaste-me, clamaste e rompeste a minha surdez, brilhastes, resplandecestes e dissipastes a minha cegueira, exalaste sobre mim no vosso perfume, aspirei-o profundamente e agora suspiro por vós, saborei-vos e agora tenho fome e sede de vós, tocaste-me e agora desejo ardentemente a vossa paz. O Santo de Ipona mostra como o encontro com Deus, o encontro com o seu amor transforma a existência inteira. E o Papa na sua mensagem diz, trata-se de um amor sem reservas, que nos precede, sustenta e chama ao longo do caminho da vida e que tem a sua raiz na gratuidade absoluta de Deus. O Beato João Paulo II afirmava, referindo-se ao ministério sacerdotal, que cada gesto ministerial, enquanto leva a amar e a servir a igreja, impele a amadurecer cada vez mais no amor e no serviço a Jesus Cristo, cabeça, pastor e esposo da igreja. Um amor que se configura sempre como resposta ao amor prévio, livre e gratuito de Deus em Cristo. De fato, cada vocação, diz o Papa Bento XVI, nasce da iniciativa de Deus, é dom do amor de Deus, é Ele que realiza o primeiro passo e não faz por uma particular bondade que teria vislumbrado em nós, mas em virtude da presença do Seu próprio amor derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Em todo o tempo, na origem do chamamento divino, está a iniciativa do amor infinito de Deus, que se manifesta plenamente em Jesus Cristo. Na história de amor que a Bíblia nos narra, Deus vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos até a última ceia, até o coração transpassado na cruz, até as aparições do ressuscitado e as grandes obras pelas quais Ele, através da ação dos apóstolos, guiou o caminho da igreja nascente. Também, na sucessiva história da igreja, o Senhor não esteve ausente, incessantemente vem ao nosso encontro através de pessoas nas quais Ele se revela, através da Sua Palavra, nos sacramentos, especialmente na Eucaristia. A nós escolher esta presença do amor infinito de Deus na nossa vida e a nós prontamente responder. Erezemos pelas vocações sacerdotais que o Senhor envie muitas e santas vocações sacerdotais para a nossa igreja. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.